De acordo com a empresa Metro do Porto, o novo interface na estação de São João, que decorre na remodelação do Pou da Esprela, vai permitir aumentar a capacidade na linha amarela para 16 veículos por hora. O Metro do Porto acrescenta que o objetivo é coincidir a disponibilização dos novos equipamentos com o arranque de um novo ano letivo no ensino superior, previsivelmente em outubro deste ano. De acordo com a empresa, o impacto deste projeto não se limita à significativa melhoria das condições de conforto e ao incremento da intermodalidade na zona do Hospital e do Pou da Esprela, sendo também relevante em toda a extensão da linha amarela, cuja operação regular poderá aumentar dos atuais 11 para os futuros de 6 veículos por hora. Acrescenta ainda que este aumento de quase 50% traduz-se uma melhoria direta das frequências da circulação ao longo do percurso que liga o Hospital de São João a Santo Ovidio. São João a Santo Ovidio.